GOOOOOOOL! Está aberto pra cá. Tocou pro gol e correu pro abraço. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, montava um pedido e fez a festa. Tchau. 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 O que é o Futebol? O que é o Futebol? Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. O que é o Futebol? Os amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol. O que é o Futebol? Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de... Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa transmissão. Estamos acompanhando a... O time fez a lição de casa no primeiro jogo dessas quartas de final. A partida está desempatada. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. Essa saída rápida no contra-ataque é uma das belas jogadas de... E agora o jogo deve ganhar outra cara. E eles recuperam a liderança. Recebeu livre na ponta. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão. Hoje é dia de semifinal. Eu sei que deve ter muito... Eu quero ouvir meu amigo Mauro Petty com este incrível topete sobre este gol. O que você achou Mauro? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Eu acho. Fim do jogo. O Bragantino cumpre o que se escala na dele e consegue evidentemente uma importante vitória. Olá meus amigos, estamos aqui preparando a transmissão desta segunda partida semifinal que promete ser ainda mais... Gol! É mais um gol deles! Saiu o primeiro zero do placar. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram... Acabou. Fim de jogo. A partida termina e está... Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio. As torcidas... Entrou, é gol! O time sente o título cada vez mais perto. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e... Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O Bragantino conseguiu uma vitória muito importante. E chegou o grande dia da final. O jogo que vai decidir o campeonato. O time da casa conseguiu um bom resultado na primeira partida e todo mundo aposta neles como favoritos. A gente ficou sabendo que o treinador teve uma conversa séria com o elenco para tentar baixar a bola dos jogadores antes da decisão. Parece que o time foi contagiado pela empolgação que tomou conta da torcida desde a vitória no último jogo. Será que é bom no campeonato? Gol! Cresce ainda mais o jogo! Que beleza! Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Sobrou no bate e rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. A bola desviou, mas ele está batendo. Não perdeu tempo para marcar. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Gostou o que sabe cabecear. Mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força. Belo gol de cabeça. Passeio do time hoje! Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Muitas vezes no futebol, o juiz deu mais três minutos de jogo. Aí não, tem que levar lá pra frente. Claudinho. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim do jogo. O time conquista o título. A festança. Que beleza! Vai virar a noite. Fez história e hoje merece levar a copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.